Hoje eu e meu parceiro Tereba, vou jogar FNAF Exato, porém na noite 6, a penúltima noite do jogo E nosso objetivo é passar isso aqui Mesmo que seja bem difícil né, porque o Tereba é um medroso E bom, eu tô aprendendo a jogar Noite 6, que o que? A gente já começa noite 6, como assim mano? Ué, eu já passei um monte de noite antes de vir jogar com você Eu tô na penúltima É, é Você sabe que eu não sou o melhor player desse jogo E que a gente vai morrer várias e várias vezes Não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Porque você não vai correr, fala aí, você não vai correr né Quem disse que não? Não, 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 não Eita, pega Por que eles já estão aqui? É o Golden Freddy E se eu chegar bem perto dele? Dá merda né, ô idiota Ele me mata mesmo, sério? É, óbvio né, o Golden Freddy Sai daí, cara Você vai deixar eu jogar sozinho desde o início do jogo, já? Eu só queria testar, mano Que testar, mano, pra que você quer testar isso? Pra ver se é realmente o melhor que você tá falando Vai que você tá mentindo pra mim, mano Não, eu não tô mentindo pra você, cara Ô, ele se mexeu Eu sei Sei lá, mano Minha mãe falou pra eu não confiar em estranhos, mano Você tá bem estranho pra mim, mano Mano, em quem você quer confiar? Num Golden Freddy que tá ali parado, sentado, igual um louco ou em mim? Aquele bicho te mata, eu não? Mais alguma dúvida? Então, não sei Eu não tenho dúvidas Enfim E aqui é uma festa de aniversário, né? Mas pra não pensar, não tem um bolo, né? E ele teleporta, tá só pra avisar Não teleporta não, mano Teleporta sim Não teleporta não Tô falando pra você que ele teleporta, mano Que ele teleporta É, ele teleporta, mano E como ele vai ser Para de colher pro bicho, mano Desce o bicho pra lá Finge que ele existe, ó Teleportou já Onde que ele foi? Foi lá pra trás De nós? Não, não Mais pra trás De nós não, mano Ele tá do outro lado Eu venho andando E aí o bicho azul Eu lembro, ó Faz tempo que eu não jogo Então, ó Eu lembro que o bicho azul O bicho azul anda Sim, todos os outros andam Tá andando E como faz pra ele parar de andar? Ele não para de andar, né, Terema? Não, mas como faz pra ele, tipo Ele viu a gente Como faz pra ele ver a gente? Pra ele ver a gente? Já viu a gente A gente tem que correr, então Não corre Ah, mano Por que você correu, cara? Porque eu... Calma, eu parei de correr Eu parei de correr, já Eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Não vai Para de correr, pode correr Para de correr Não corre, mano Pô, aí você dá uma trolladinha Às vezes, né? Eu esqueci Eu perguntei, mano Porque eu não lembrava Eu lembro que você disse alguma coisa disso Só que eu não lembrava Mano, a primeira coisa que eu falei foi Não corre Não, beleza, mano Eu não sabia qual bicho era pra não correr Todos Todos É Você não corre Não, tem vários Você não corre Vindo atrás de a gente tem dois Não, exatamente Nesse exato momento só tem dois Mas vai ter vários Você não corre O único que vai vir correndo é o Foxy Ele não para de correr A menos que você ligue a lanterna na cara dele Que é a raposa Entendeu? É o único Não, ele não tá em nenhum lugar ainda É uma raposa Toda quebrada Vermelha Tá A gente tem que voltar lá pra O negócio dos Dos sinos Aí eu lembro Ah, e toma cuidado com o Balloon Boy Se ele te ver Ele vai dar risada Ele vai falar alguma coisa Deu risada Tem alguém correndo atrás de mim Tá correndo Para de correr Morreu, né? Parei de correr Parei de correr Tá vivo ainda Tô vivo Mano, por que ele começou a correr atrás de mim, mano? Porque o Balloon Boy te explotou, mano Ah Ele está na tubulação Eu estou na tubulação E o Balloon Boy? E o Balloon Boy também E como faz pro Balloon Boy não me seguir? É só você ser esperto e não ir na direção dele Porque ele vai te seguir normalmente Temos um problema, então Você não consegue ser esperto? Bom, digamos que sim Esse boneco Quase que eu caí nele, mano Cara Cara É muito simples, mano É só o Balloon Boy não te ver, cara Ô, você não virou Vem pra cá Vem pra cá Eu girei Vem pra cá Não girou? Olha o reloginho lá embaixo Não, tá bom Relaxa Calma, quando chegar na metade A gente gira aí Na metade, mano Vai estar bem morto lá Na fé de Deus Calma, mano Acredito em Jesus Acredito? Graças a Deus Essa aqui é a foto Jumento Você não avisou nada Mano, é porque ele acabou de sair Ele simplesmente acabou de sair Quando a gente tinha passado Ele acabou de sair No momento que a gente tinha passado Era o Foxy? Não Era a merda Do bicho amarelo Do pintinho amarelo Esqueci o nome dessa bosta Ah, cara Não acredito Essa foi muito difícil A culpa não foi minha A culpa não foi minha Tá bom, cara Não, não, realmente A culpa não foi tua A culpa foi minha Eu confesso A culpa foi totalmente minha Cara, você tem que conseguir Passar dessa noite Não é tão difícil É a noite 6 É difícil É a noite Golden Freddy Essa é difícil A noite 6 não é difícil Vem cá, me segue Então ele jetou tudo Por que você tá correndo? Você disse pra não correr Eu vou ficar correndo também Não, nesse início pode Depois você para É só pra gente chegar aqui primeiro Pronto Vamos ficar girando O máximo possível Não mudou nada, Treba Ué, mas ele não reseta o troço? Ué, reseta Mas ele tipo Reseta Mano, como que eu te explico isso? Tem uma bola cheia ali Se estiver gastado, né? Uhum Só reseta se estiver gastado Isso É só tomar cuidado Com o carinha do balão, mano O cara do balão Ele me mata? Não, ele te espota Ele que faz os bichos Ele só espota Ele só espota É, isso Ele mostra onde você tá E os bichos vão correr atrás de você Então não tem problema Passar perto dele Tem, é Ele vai dar risada, né O imbecil E se ele me dar risada Os caras vêm correndo atrás de mim Mano, se você passar do lado dele Vai dar risada E os caras vão correr atrás de mim Exato E vão correr atrás de mim Correr, correr, correr Correr, é Correr, correr, correr Tá, então beleza Tipo, correr muito Correr muito Entendeu? Tipo, muito mesmo Beleza, beleza Ó, daqui a pouco o primeiro vai sair, hein Fica esperto O azul Que horas ele sai? Acho que é meia-noite e quarenta, não? Da última vez não foi isso Ou foi? Ou foi um azul? O meu imbecil é de três e sete Vai demorar bastante, então Dinte e nove Quarenta Uma hora eu acho que ele sai, velho Vai lá, faz alguma outra piada, hein? Não, você vai ser uma hora Que hora é? Não, não Não é assim que a bunda toca, mano Ah, tá, entendi Boa Ai, meu Deus do céu Tem que deixar acontecer Naturalmente, mano Virou cantor? Não, por quê? É, que eu tô no música, hein? Eu vou beber água, por enquanto Vai lá, vai beber uma água aí, mano Ei, saiu Sim, tô vendo Mano, o que você tá fazendo aí, mano? Tô indo tirar o relógio Mas eu tô do lado do relógio, cara Por que você quer tirar o relógio? Vamos sair daqui? Vamos Saiu já Suave Já, já, tô na base Tô na base Na base você me sente segura Contra animatronics Avengers Avengers? O que? Animatronics, irmão O que tem a ver Avengers? Bom, você Quem entendeu, entendeu, mano Enfim Bom, a gente pode ficar um tempo aqui Você tá ligado, né? Não pode, mano Pode sim, tem como você parar De ficar andando igual um bobo Pro lado pro outro Tem que girar o relógio Mano, o relógio nem gastou ainda, véi Gastou aí Olha o que eu tô falando Mano, volta pra... Olha o Balloon Boy dando risada daqui a pouco Ele não vai dar risada não, mano Deu risada, né? Falou hello Falou, né? Falou hello Então tem como Eu girei o relógio Você girou uma vez o relógio Treba, você ainda tá vivo? Óbvio que eu tô Tem como você vir pra cá? Tem, até tem, mano Mas nós temos que girar o relógio Mano, o relógio você pode girar daqui a pouco, cara Qual é o seu problema com o relógio, mano? Não pode deixar isso sem girar, mano Tem que estar com as horas exatas, mano Que horas exatas, véi? Que não nem é um relógio É uma manivela É, assim não, mano Girei Ah, tem que girar várias e várias vezes Aí Eu dei risada Eu sei, vai atrás de você Ele tá correndo Eu parei de correr Eu sei, eu tô parado até agora Eu falei pra você, mano Ah, o que que você falou? Fica numa boa, véi Para de ficar inventando E quando reseta? Quando reseta quem? Eles não voltam, não Mano, eu vou resetar sua cabeça no soco É sério Eu vou resetar você na porrada, mano Se tivesse como bater no ombro Ele tava dando um trem de soco na sua cabeça já A gente tá ouvindo, mano Para de falar essas coisas Olha, é o seguinte Fica um pouco parado Quando os bichos virem pra cá A gente vai pro outro canto Ficou sem graça, né? E guarda a lanterna Não, não fique sem graça Porque tua mãe tá me ouvindo Inclusive, manda um beijo pra ela Ah, tá Ah, tô vendo ali onde encontra a lanterna Eu tô com 662 de bateria Quê? Como? Lá embaixo, né? Mano, eu tô com 930 Ballon Boy Ballon Boy tá aqui, mano Tô vendo, cara Calma Eu tô com 930 Como você tá com 600? É porque eu tô com ela ligada desde o início do jogo, mano Cuidado, passa reto, Treva Passa reto, passa reto Passa reto Vem cá Não foi por aí, não, mano Boa, não, boa Muito 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 boa É 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 muito boa Eu não vi que o Ballon Boy tá aí, mano Aí, você vai morrer também? Pra quem? O Foxy saiu Tô vendo, né? Tô jogando sozinho Tem que tá vendo, né? Tô jogando sozinho Ah, cara Eu queria que se expectar Achei Tô expectando O Foxy tava atrás de você, mano Tô bom, velho Gira o relógio, velho Eu vou girar a merda do relógio, Tereba Bom, é um animatronic bem bonito Cara 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 Eu deveria chamar pessoas que jogam FNAF, mano Pra jogar comigo, cara Eu chamo um pateta Olha o que acontece Nha Tá vendo como eu faço? Eu só fico aqui, ó Não tô numa boa? Não é fácil Turei o relógio E daí? O relógio Eu espero pra girar depois, mano O bicho tá em cima do relógio Como que eu vou lá? Esse é o problema Ele tá camperando E se o relógio estiver quase acabando E ele estiver camperando lá ainda Ih, o que você vai fazer? Ah, eu dou um jeito, né? Olha o Valdemar e o Freddy voando ali Duvido se você apertar o shift Eu também duvido Opa Qual foi? Esse barulho, mano Ué, o que que tem? O barulho foi esse, mano Do nada Acho que ele te viu já, hein Óbvio que ele viu Te viu de novo, mano Eu sei, cara Só que eu só tenho que ter calma, tá ligado? Mano, a Mas você vai ficar aí pra morrer, mano Calma, cara Você confia em mim? Não, você não confia em mim? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos você confia em mim Cara, são 3 e meia A situação tá sob controle ainda Pô, é... Então, sabe aquele bicho Que é do começo? Sei Ele tá na base Eu consigo ver no meu corpo aqui O Goddenfire tá aqui comigo Ah, não É o outro, então Eu acho que é a menininha Gira, gira o relógio Não dá O Balloon Boy tá ali, ó Estoura o Balloon Esse cara aí, mano Como que eu estou a Balloon Esse cara, mano? Oxe, que merda é essa Ele tá te chamando pra brincar Ufa É agora que eu vou Responde o cara, hein, mano O cara falou hello Não vou responder ninguém, mano Tô aqui parado Eu queria muito passar pro outro lado O relógio tá contando O tempo tá passando Eu tô vendo Eu tô vendo Eu não sou cego Só que não tem muito o que eu fazer É, porque senão o bicho vai vir na minha direção Então sai daí, pô Você não consegue sair? Não Se você sair, tipo Sem desligar a lanterna O bicho anda Ele anda? Ah, mas ele não anda tão depressa, assim Não, mas meu problema é a merda do Balloon Boy, né, ele? Ah, e daí? Como vai pra você recuperar a lanterna? Não recupera, né? Ah, e como você faz pra mim me reviver? Não te revive, né? Me revive? Não revive? Não tem como te reviver, cara Vai ter que arranjar um jeito, mano Como que eu vou arranjar um jeito e te reviver, mano? Sei lá, mano Dá seus pulos, velho Que pulo que eu vou dar, mano? Merda, tenho bem Gostou, né? Pode falar, você pegou um pau Pode falar, você pegou um pau Pode falar, você pegou um pau É desse aqui que você tava falando? É, isso, isso Não tem como não, mano Pai é um monstro, mano Pai é um monstro, não é um monstro Eu sou um monstro Eu sou o melhor Eu sou o maior monstro que tá tendo, velho Eu sou o maior monstro que tá tendo nesse jogo Depois que eu aprendi a jogar Na calma, tá ligado? Com paciência Olha lá, Balloon Boy dá high Eu faço o que? Vou pro outro lado Deixa ele dar high É, deixa ele falar oi Fala oi sozinho Não precisa falar oi comigo Pior que esse jogo é o inimigo do P2W, mano Como assim? Tem uma Game Pass pra reviver, pra comprar, mano Tá de sacanagem, você queria pagar Quero jogar, né? De novo? Nha Você impedisse os mesmos defeitos Eita Tem uma galera errada ali voando Tem mesmo? Deixa eu ver Aqui, ó Pior que tem, né? É, pra você ver, né? Que tem mesmo Que bom, mano Eu quero desafiar a lei da física, mano Nada a ver, né? Eu quero voar, né? Ah, então Ó, eu vou ir pro meu corpo Eu vou ver se tem alguém na base Não tem ninguém na base Dá pra você ir pra base Pelos tubos, tá ligado? Que que eu vou fazer na base? Mano, eles vão tá te seguindo até a base E você, quando você quiser ir pro Vou girar o troço Você gira o troço, entendeu? Entendi Tá bom Eu vou seguir tua estratégia, mano São quase seis horas da manhã Eu tô quase ganhando Mas eu vou ouvir o que você tá falando, tá? Pô, esse bicho não tava aí não Quando eu fui, hein? Não? Não É, o Fox também, né? Aí você cagou, né? Onde você me trouxe? Eu achei a gente longe de pegar, não Não, né? Deus é fiel, né? O tempo todo Meu espírito ali não vai deixar, mano Eu tô olhando Entendi Valeu, cara De nada, cara Você tá fazendo a boa Sempre faço, né, mano? De onde ele tá vindo? Não sei Eu não apertei o shift Eles vão te pegar Não vai Eles vão Ué, é o Fox De onde ele tá vindo? Parou Ué Ué Tá malucão, eu acho Deve tá doidão Então, eu No meu corpo não vi nada, não Sempre não tem o corpo Não vi nada É, tem um bicho na base Tem um bicho naquele corredor Nossa, todos já saíram, mano Todos, todos, todos Eita, pô Caraca, todos os bichos já saíram, mano Não, por enquanto O tanto que eu roletei lá o bagulho Dá pra mim ficar suave Eu acho Eu acho Não, dá Dá pra você ficar por um tempo Mais uma hora Trinta minutinhos, dá Trinta minutinhos, mano? Falta 15 segundos Eu vou passar essa merda Por quê? Acaba quando chega às 6 horas? É E daí a gente zera? É, a gente vai passar pra última noite Ah, cara, que chato A gente Ah, ele tá travado ali, Treba Olha só Ah, eu tô vendo Tá vendo? Ele tá correndo parado Deixa eu ver Passa aí Ele tá parado? Ele tá parado Passa aí, amigão Aí, tá vendo? E o resíduo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Era questão de calma, cara Tu se preocupa com a merda do relógio Olha o relógio lá como é que tá Tá pampa Ué, tá ótimo o relógio, cara Eu vou girar aqui mais pra você, ó Já que você queria saber Tanto essa merda de relógio Eu revivo, eu revivo Sim, você revive Mas agora você... É a última fase? Então Agora é a última fase A última fase Ah A Golden Freddy Você quer ver como que ela é? Vai, bora, bora Não para de correr Não para de correr Por quê? Mas o outro você disse pra correr? Pra não correr? Não, então Calma Então fica tranquilo ainda Você vai entender Joga normal Joga normal Você vai entender Tá me deixando curioso, mano Ah Voltou pra noite 2, mano Que saco Tá, a gente vai ter que pagar A gente vai ter agora que parou A Golden Freddy Você precisa de vela Sério Você precisa muito Eu preciso? Será que eu preciso mesmo, mano? Precisa Precisa Eu vou ter que passar por tudo isso de novo, mano Minha cabeça tá explodindo Ah, relaxa Não é tão ruim assim, não Confia